Quem nunca ouviu falar de Carlos Alberto de Nóbrega? Para refrescar a mente, todas as noites de quinta-feiras, o SBT exibe o humorístico A Praça é Nossa, que é comandado por Carlos Alberto. Se você se lembra quem é o famoso, sabe que a atração comandada por ele mantém a emissora de Silvio Santos na vice-liderança. E isso é um grande sucesso. Se você já lembrou e sabe de quem vamos falar, então não perca a história. Chega de enrolação e vamos ao que interessa. Para quem não sabe, Carlos Alberto é casado com uma médica, a doutora Renata Domingues, desde o ano de 2018. E claro, ambos vivem em uma relação de respeito mútuo, repleta de carinho e muito amor. Os dois pombinhos costumam usar de descrição nas redes sociais e pouco falam sobre suas vidas íntimas. Mas uma cômica história envolvendo o comediante de A Praça é Nossa e sua amada esposa acabou sendo exposta e deu o que falar. Durante seu programa no SBT, o ilustre apresentador revelou que sua esposa perdeu a aliança de casamento. Até aí tudo bem. Ou não, né? Mas a questão é que a aliança, nada mais nada menos, tinha um valor um pouquinho específico. A aliança era avaliada em um pouco menos de 45 mil reais. E esse fato aconteceu no vaso sanitário do banheiro de um avião. O prejuízo se deu durante uma viagem do casal para as cataratas do Foz do Iguaçu. O fato cômico, que não deixou de ser dramático, aconteceu enquanto Carlos Alberto estava dormindo e a esposa tinha ido ao banheiro do avião. De acordo com o piloto, a tarefa de recuperação da joia seria quase impossível, visto que se a descarga fosse acionada, o anel desceria imediatamente pelos canos do avião. Infelizmente, a joia não foi recuperada. Carlos Alberto só se deu conta do que estava acontecendo quando viu a esposa conversando com o comandante. Esse contratempo ficou marcado na memória de Carlos Alberto, que sempre relembra o prejuízo causado. Quer ficar por dentro das notícias do mundo dos famosos? Claro que sim, né gente? Se você quer, se inscreva nesse canal. Virou notícia oficial no YouTube. E receba as principais notícias sobre o mundo dos famosos. Até o próximo vídeo. Tchau!